Está errado a luz das escrituras. A sociedade, pô, beleza, a sociedade aceita, mas as escrituras não aceitam. É como, por exemplo, a questão do adultério, né? Por exemplo, não é crime adulterar, mas a igreja rejeita. Entendi, é como, por exemplo, os jovens por aí, eles fazem sexo à torta e direito, né? Alguns passos até falam o seguinte, não, faz aqui dentro de casa porque está muito violento lá fora. É, está desse jeito, hein, Marimé? Está desse jeito. O futuro já começou. E aí, nesse caso, né? Então, eu fico pensando assim, no meu tempo, olha só, no meu tempo, eu fui à casa da minha sogra para pedir a minha sogra para deixar eu namorar. Eu fico imaginando no seu tempo e eu fico imaginando como é que a senhora, do jeito que eu vejo esse tempo, como é que a senhora vê esse tempo? Aí, nesse caso, né? Entende? Aí, imagina, a senhora que pegou a rádio vitrola e o rádio de madeira, hein? Né? Que fazia vim, 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 né? E aí, nesse caso, Manoel, então... E aí, em relação a isso, eu conheci a Cristalheira, gente. E aí, em relação a esse negócio... A pessoa está se entregando aqui, falando... É mesmo? Ah, viu? Tamo junto. Então, em relação a esse negócio, eu não sei se dá para perceber que, assim, a sociedade hoje aceita a norma boa, o casal solteiro fazer isso. Mas a igreja ainda resiste. Claro, a igreja no todo não resiste. Tem aquela rapaziada que vai para o culto, quer chequinar, sai do culto e vai para o motel. Mas não é uma coisa assumida. Tá dando para a gente entender? É. Ninguém chega e bota a cara assim, ó. Mas, vai dar. Então, começando. É mesmo? Não, já tem algumas cantoras evangélicas que sobem quando vão cantar e elas induzem e falam. Gente, faz mesmo antes de casar e tal, porque você tem que experimentar para ter certeza. Não, isso não está acontecendo aí não, hein? Mas o quanto mais elas mostram que elas são, mais seguidores e mais dinheiros... Gente, olha só, olha só. Vocês têm prova documental disso? Tem no YouTube.